É tudo baga! Eu sou do blog Café Mais Batom Eu sou uma das maiores consumidoras de produtos de cabelo do mundo A gente não tem só o básico, não é o shampoo e condicionador Isso é o shampoo e condicionador mesmo para pentear, óleo, tratamento e um monte de coisa Porque a gente gosta de fazer o que for possível para ter cabelo do mundo Boa tarde! Boa tarde! Meu nome é Alexandre Marzu, eu sou da L'Oreal, tá? E dentro da L'Oreal eu sou uma turma da Maybelline Todo mundo conhece a Maybelline da Nightline, né? Depois eu estou com o que? É a maquiagem muito boa Por que as mulheres fazem isso? O que vocês pensam nessa hora? Não, eu quero saber Alguém tem uma resposta? Seca Seca Tudo bem Pega a máscara dúvida Pode ser Gente, eu não parei e consegui fazer a L'Oreal Vamos lá Escute a L'Oreal Você fez isso E aí, ó Cuidado? Cuidado Cuidado Tira tudo Chupador Ele só Deixa essa luz Por necessário Para ela Não adianta você tentar pegar mais máscara E vai remover a seca Virando sem pincel Escova E aí depois de cima para baixo Cuidado Vai lá E perto Vai pincelar assim E assim Só fazendo com o outro Tá chorando? É fácil passar da gente, né? Quando os outros É muito complicado Que não estão acostumados a usar máscara de cílios Como tem que fazer um lucro Uma produção Costumam ter esse problema Dessa dificuldade Quando outra pessoa aplica Tá? Deixa eu ver Fez aquele cantinho assim Fechando? Mais um que saiu viva daqui Então Só vocês que estão fazendo Eu só estou percebendo Falou uma coisa ou outra É Vamos conhecer muito a casa agora Ela vai estar aqui hoje Depois junto com uma palestra Com a gente Falando de alguns pontos importantes Apresentando alguns vídeos Pra vocês Hoje a nossa palestra A gente vai falar sobre Tendência e inspiração Né? Então é assim Um ponto importante Acho que é Um vez pra ele Um vez pra ele O Diego Namorado dela O marido Namorado dela Em breve vai ser mais nono Fiquei rolando não, tá? E aqui pra aqui o meu dia Vai deixar um recado pra você Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão E o Facebook Ele é a rede mais acessada do mundo E ele é a rede que vai te dar Page view Pro blog Né? Ele já tem um público amigo Você já pode divulgar pros seus amigos A gente se não cria uma fanpage Não tem ninguém A gente só sei lá, gente Isso aí é computando seus amigos Porque Pelo menos, né? Se criar uma fanpage com vinte Um beijão Um beijão Não tem um público amigo Um beijão Um beijão Gente, eu sou a Maricu Do canal O livro da Maricu E o meu instagram é Arroba Tudo junto Me segue lá E te dê meu canal Porque eu paro de gente Uma frase Muito boa, gente Vai lá Oi, gente Tudo bem? Eu sou Isabel Nese E eu sou aqui do Marquinhos e Drogueria Finanças, teve um encontro de um blogueiro maravilhoso. Esse kit, mostra o kit. Olha quanta coisa! Eita! Muito pesado! Muito bom! Pessoal a parada para a entrada. O seu blog é www.partiumoda.com.br E eu vou entrar no Youtube. Já é a hora, gente. Já é a hora, gente. Toda atrasada, mas atrasada. Beijo, tchau! Gente, estamos saindo daqui agora. Já não aguenta a curiosidade. Estamos já abrindo tudo no meio do caminho. E olha a bagunça que está aqui atrás. Ah, mas é uma feira! Olha quanta coisa! Está saindo tudo tremido. É uma farofa! Gente, vamos esperar o meu blog de... Não dá nem para te ver, Stephanie. A gente está planíssimo. Absoluta! Então, gente. Meu blog é www.blognastephanie.com Meu Instagram é www.blognastephanie.com Então vai lá, segue lá. Chega um pouco para frente. Chega um pouquinho para frente. Vai, fala. Eu escrevo, eu escrevo. Então, lindonas, acabei de chegar em casa e vim mostrar para vocês rapidinho o que a drogaria Venom se deu para cada blogueira. E olha só. Quanta coisa, gente. Olha quanta coisinha eles deram para a gente. É muito carinho com a gente. E vim mostrar rapidinho porque tem... Tem vídeos recebidos do mês aqui no canal. Então você dá uma fuscada aqui no canal que vai ter vídeo recebido desse mês. Você clica lá que eu vou mostrar os produtos com mais detalhes. Queria agradecer também a drogaria Venom pelo convite. Eu amei o encontro. Foi maravilhoso, gente. Foi muito bom o encontro. Amei ter encontrado várias amigas. E amei ter conhecido também novas blogueiras, que é muito bom. E amei ter visto a Evelyn, como vocês viram, né? A Evelyn é muito fofa, como sempre. Então eu queria muito agradecer a Venom. Muito obrigada mesmo. Eu adorei. O encontro foi perfeito. Não tinha do que reclamar. Foi tudo muito lindo. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Quem quiser me conhecer melhor, me seguir no Instagram, né? Vocês já sabem. O blog é a Elissa Vieira. Se quiser falar comigo, curte lá a fanpage, facebook.com.br Só que o Vieira é com dois a's aqui no final. E visita o blog, com o botão de tudo.com.br E lembrando, gente, que isso que eu falo no final sempre tá ligado aqui embaixo no box de informações, tá? Mais fácil pra vocês. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.